O que é o restaurante popular? O que é o restaurante popular? O que é o restaurante popular? O importante é que nós tenhamos cada vez mais restaurantes populares, cozinhas comunitárias. Talvez a gente possa fazer uma mediação entre aquelas pessoas que não podem efetivamente pagar. Talvez dê uma atenção especial aos beneficiários, por exemplo, do Bolsa Família, do BPC. Mas uma coisa importante é que o restaurante popular também está aberto a trabalhadores, trabalhadores inclusive de classe média, que é uma das grandes características do restaurante popular, é ser um espaço democrático de convivência entre as pessoas, entre as classes sociais. Inclusive muitos restaurantes populares se tornam também em espaços culturais e em espaços também de pequenas feiras. Sempre nesta linha de possibilitar uma relação mais direta entre os pequenos produtores e os consumidores. Aquela proposta do AB de reduzir ou inventar o ISS para advogado com causa pessoal mais favorecido, pessoal mais pobre, você vai acatar isso ou vai estudar? Não, é uma questão a ser considerada. O que eu considero fundamental é que as pessoas pobres, as famílias pobres, as comunidades pobres tenham acesso à justiça. Nós podemos fazer isso através de ações integradas com as faculdades de direito. E esta ideia que nos foi posta hoje pelo presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, Luiz Cláudio, será considerada. Tudo que for para melhorar a vida das pessoas, nós estaremos considerando sempre com muita atenção e com muito carinho. Nosso compromisso é acabar com a fome definitivamente e com a desnutrição em Belo Horizonte. Dando continuidade a um trabalho que nós iniciamos de forma muito vigorosa quando ganhamos a prefeitura e iniciamos o nosso trabalho em 1993. Então nós faremos um mapeamento. Além dos restaurantes populares, nós temos outros instrumentos. Por exemplo, as cozinhas comunitárias, que são pequenos restaurantes, que podem ser implantados diretamente nas comunidades mais pobres. Nós implantamos em Belo Horizonte um vigoroso programa de melhoria da merenda escolar, inclusive estendendo a merenda escolar às creches comunitárias. Então nós vamos manter e ampliar essas ações, sempre na perspectiva de melhorar a vida das pessoas e das famílias.